Olá, tudo bem? Meu nome é Kaminth e um filme estreou em 2009. É um filme Escuridão Mortal, um filme estreado por Steven Seagull, um filme que tem ação e terror. Escuridão Mortal, um filme estreou em 2009. Esse filme foi lançado diretamente para DVD nos Estados Unidos em 10 de fevereiro de 2009. Esse filme custou 7 milhões para ser feito o filme Escuridão Mortal, um filme do Steven Seagull. Steven Seagull. Vampiros saem das sombras para acabar com a humanidade e dominar o mundo. Sobreviventes desse ataque buscam abrigo em um hospital abandonado, enquanto um espadachinho luta para proteger os humanos dos inimigos sedentos de sangue. Escuridão Mortal, um filme de terror e ação estreou em 2009. Você curtiu essa notícia? Se inscreve no canal para ter mais notícias de filmes. Até a próxima e tchau!